A CIDADE NO BRASIL 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 Que ambiente maravilhoso, meu irmão. Todos viram? Vamos pra eles. Como eu sempre digo, nosso lema é trazer alegria. Vamos curtir essa tarde. Vamos tocar mais isso. Vamos. Quem não sabe de onde vem, por que campeão é lado. E não importa, não subem como aninho. E não subem, não subem, não subem. Não alçando, não sozinho, não assim. Assim. Amém. Que amorzinho Deixa de cama Quando voa Pra parar na casa Vou pintar o chave e dar Pra parar na minha casa Vou pintar o chave e dar Que galera é essa, bebê? Vamos de novo aqui Estourar, estourar Estourar Eu vou passar a batalha Estourar, ó Que foda Vou pintar o chave e dar Que foda Eu vou passar a batalha Assim Vou sentir o chave sem você Toda a mulher não conhece E a vida que me apaixonou Tudo sei Que se eu puder Estourar, estourar Vai, vem, 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 vem Assim, ó Eu ia te ver Eu vou passar a batalha Eu vou passar a batalha Então, como sucesso do mundo Então, como sucesso do mundo Vai, vem, vem, vem Até a batalha Eu vou passar a batalha Eu vou passar a batalha Tudo que mais eu tô Já me depo da aqui Porque se for mor θ' Bíblia que aqui Eu sei que, eu sei que Esse porto É bom dia Bíblia que aqui Você para morrer Eu sei que, eu sei que Vando de não aIDS *** Transcrição e Legendas Pedro Negri